Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série E se você gosta da minha série e quer que ela continue Por favor, deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E lembrando que sempre o primeiro eu vou estar entrando em contato Mandando as skins e tudo mais Mas, meu, tem que ser o primeiro e deixar o like em todos os vídeos Não adianta deixar o like nesse vídeo Porque eu vou conferir Já teve gente que eu conferi e não tava deixando o like em quase nenhum vídeo Aí não vale Então tem que ser em todos, beleza? E você tem que conferir se o seu like realmente tá ficando aí no vídeo Porque tem alguns vídeos que estão bugando isso Então confere se o seu like tá aí no vídeo, beleza? Bom, já tivemos um vídeo no canal hoje E vamos ter mais um daqui uma hora Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Porque você tem que dar like em todos os vídeos, beleza? Então é isso aí Agora fiquem com um vídeo que tá bastante legal e divertido É nóis! Já que o meu primeiro plano de enganar eles foi por água abaixo Eu vou ter que começar a fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer Vou ter que pegar o chakra de cada um E consumir o chakra deles Ai meu Deus do céu Pelo visto tivemos um desentendimento aqui Olha isso Por que eu acho que eu sei o que que é isso? Por que eu acho que eu sei o que que é isso? Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo Mas... Aqui eu também tô sentindo... Não Não Ele... Eles tão conseguindo controlar isso O meu pai... O meu pai não, na verdade É o Saruto Ele consegue muito bem controlar aquele olho universal dele, né? Ele é bem poderoso Mais do que eu imaginei Ai... Ai... Aqui na vila Todo mundo não vai gostar de mim aqui na vila Por favor Por favor Para Por favor Você vai mesmo querer controlar esse corpo? Você não é mais forte do que eu agora Quem mandou você Me ser lá dentro de você Mas... Tudo bem Bom Já que eu preciso De alguns chakras Quem que pode ser a minha primeira vítima? Quem que pode ser, sei lá, um... Primeira vítima Alguém tem que ser alguém poderoso Alguém inteligente Alguém que... Vale a pena Pegar o chakra dela pra mim Quem? Quem? Cadê? Cadê o seu bisavô? O seu pai? Cadê o... Kakashi Haddock O quão bom seria Se eu absorvesse O chakra dele Ele... Não Você não vai fazer isso Com ele Ele é o pai Dela É o pai da minha namorada Você não vai fazer isso Eu não vou deixar Eu não vou deixar Para de tentar Para de tentar Controlar esse corpo Para 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 Tá me ouvindo? Você não vai controlar esse corpo Você não vai controlar ele Você não vai controlar isso Não mesmo Chegou a hora Olá Kakashi Oi Caruto Tudo bem com você? É Claro Que tá tudo bem comigo Bom Deixa eu te perguntar Uma coisa Cadê a Kurina? Ah Ela Falou Que teve uma pequena Briga Com você Ah Uma pequena Briga Bom Eu não queria fazer isso Kakashi Mas Para o meu plano dar certo Eu vou ter que fazer isso Obrigado Ah 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 Um pouco do chakra do Kakashi Ah Esse conhecimento Ah Tudo isso Ah Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Ah Ah Esse cara sabia Muito jutsu Você Você acabou com o Kakashi Quer dizer que ele não existe mais? Não Não Se eu quiser Eu posso liberar ele tranquilamente Só que enquanto ele estiver dentro do meu selamento Ele é meu Os poderes dele são meus Tudo dele é meu Ah Ah Então Deixa que eu vou fazer uma coisa Ah Ah Eu vou controlar Ah 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 Eu controlei o corpo Eu controlei o corpo Ah Eu preciso fazer uma coisa Ah 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 Eu vou fazer uma caixão Ah O que você fez comigo É Nada 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 Kakashi Nada Só fica aí Fica aí Você não pode vir comigo Por favor Fica aí Você não pode vir comigo Aconteceu uma coisa muito séria E você não pode Mas por favor Não faz isso pra ninguém Ah 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 Muito estranho Pra alguém que queria namorar minha filha Você acha mesmo que eu vou deixar você namorar ela assim É Tudo bem Tudo bem Eu não ligo pra isso agora Ah Como assim você não liga Eu não ligo Eu preciso fazer alguma coisa Alguma coisa E ir embora daqui Não sei me trancar ali em cima Será que ele vai conseguir Meio que me controlar Se eu ficar aqui em cima Você não vai Entrar aí Você não vai Entrar aí Para 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 Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça Seu monstro Seu monstro Quero que você saiba Que eu vou sim absorver A energia do Kakashi Porque o seu corpo Agora é meu Ah 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 Você para De tentar controlar o corpo Que agora A energia de Kakashi Ataque Gira a minha Novamente Ah Isso é muito bom E agora eu vou atrás do seu pai Da sua mãe Da sua namorada Do seu bisavô De todo mundo Pra começar A gente podia ir na escola ninja Né A gente podia ir lá Lá tem algumas pessoas Tudo bem que elas não são tão poderosas Mas quem sabe A gente vai encontrar alguém poderoso lá Em breve Em breve eu terei o corpo perfeito Aquele que eu posso Aquele que eu posso me transformar No que eu quiser Imagina Conseguindo me transformar Sei lá Num chakra Sei lá Dourado Num chakra laranja Num chakra roxo Qualquer coisa Qualquer tipo de chakra Que eu quiser Porque eu vou ter Porque eu vou ter tanto tipo de chakra Na verdade eu já tenho Porque o seu querido bisavô Fez aquilo comigo Machalha Mas Não sei porquê Mas eu sinto que aqui em cima Tem outras pessoas Mais fortes Não sei porquê Mas eu sinto que tem pessoas Mais fortes aqui Olha Olha Quantos chakras Quantos chakras Isso é muito bom Eu tô ficando muito divertido Tá ficando muito divertido Isso Eu tô ficando muito forte Muito forte Muito forte Em breve Eu vou me tornar o corpo perfeito Aquilo que eu vou conseguir fazer tudo Só De dentro De mim Libera Essas pessoas Agora Inclusive o Kakashi Ele é pai da Kurina Libera ele agora Eu já sei Eu não posso Fazer mais nada Além de fazer isso que eu quero fazer Eu vou me trancar ali Ali dentro mesmo Eu não posso Ficar com esse monstro Solta por aqui Não posso Não posso Não posso Ai não consegui Entrar Ai não consegui Ai não consegui Pronto Pronto Agora eu quero ver você sair daqui Agora eu quero ver você sair pra fazer maldade com alguém Quero ver você sair daqui de dentro agora Vai Quero ver 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 Obrigado.